Hoje eu vim trazer pra vocês uma máscara baratinha, vou testar meu cabelo tá molhado assim, porque vocês já sabem que eu vou testar produtinho E é uma máscara que eu nunca usei, e ela nem é pra cabelo crecheado, ela é pra cabelo liso Mas ela promete um negócio que me deixou muito curioso, que é o alinhamento do cabelo Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, meu cabelo tá embaraçando tanto, mas tanto, mas tanto Que eu até já passei um pouquinho da máscara só pra desembaraçar, porque menina, vou te contar Eu não sei o que tá acontecendo com meu cabelo, porque meu cabelo já foi descolorido, já foi tingido, já foi natural Ele nunca embaraçou tanto, nunca, nunca Mas esse não é o assunto, o assunto é o produtinho Depois a gente fala mais sobre esse embaraço desse meu cabelo Já se inscreve no canal se chegou agora, dá like pra mim, compartilha o vídeo pra todo mundo, que é muito legal Muito importante pra ajudar o crescimento do canal, tá bom? E a máscara que eu trouxe pra vocês hoje é essa aqui Olha a receitinha milagrosa, e ela tem amido de milho e coco na composição É um potão que dá pra fazer um monte de coisa, além de hidratar o cabelo, você pode fazer receitinhas caseiras Misturando isso aqui como base E aí gente, esse potão é de 1kg, liberado, vegano, não testar animais Esse aqui não prejudica o nosso cabelo, só trata, tá bom? E aí gente, vamos abrir Ele enrosca assim, tem uma rosquinha chata pra abrir aqui, não gostei não, faz um barulhinho chato, sabe? Bem bonita a embalagem, né? O cheiro dele é um cheirinho de coco bem leve, sabe? Um cheirinho bem longe, bem longe de coco, não é enjoativo É branquinho, ó, tá vendo? Tá cheio Só peguei pra desembarçar meu cabelo A consistência eu vou mostrar pra vocês aqui, espejando aqui, ó Viu? Ui, caiu bem rapidinho É meio molinho, tá vendo? É tipo um condicionador, tá vendo? Agora eu vou falar pra vocês sobre a proposta desse produto aqui Deixa eu fechar aqui Vou fechar e colocar tudo aqui Daqui a pouco a gente usa no cabelinho, tá bom? Se vocês ouvirem uns ruidinhos, gente, meu filho tá aqui do lado, tá? E às vezes ele conversa assim sozinho O que que tem nesse produto aqui? Um mix de leite de coco e amido de milho Freeze? Aqui não Repara nesse alinhamento perfeito Seu cabelo ainda é mais liso e super hidratado No meu caso eu não quero meu cabelo liso Eu quero meu cabelo alinhado e hidratado A proposta da máscara é maciez, sedosidade e brilho ao cabelo Além de um alinhamento perfeito Tem leite de coco que tem proteínas que protegem os cabelos das ações externas Reparando e condicionando os fios E também é um amido de milho que promete o efeito liso Age com combate ao freeze, dá brilho, força e maciez para os cabelos Uma máscara quando ela é indicada pra cabelo liso ou cacheado Não quer dizer que ela vai alisar o seu cabelo ou cachear o seu cabelo Apenas tá mostrando que vai alinhar o cabelo Tornando ele mais liso pra quem tem o cabelo liso Mas pra quem tem o cabelo cacheado Quando uma máscara propõe alinhar os fios Vai deixar o cabelo mais alinhado Ou seja, vai definir os cachos mais Vai deixar o cabelo muito brilhoso Porque quanto mais alinhado, mais brilho, entendeu? Vamos para a aplicação desse produto no meu cabelo E agora eu vou aplicar pra ver como que é De antemão eu vou falar pra vocês Que não é um produtinho assim que vai desmaiando o cabelo não Porque o meu cabelo tá embarassando bastante Já desembarassei com ele, como falei pra vocês E não desembarassou facilmente não Esse produto aqui, diferente da Scala, não fala que é pra creme de pentear, tá gente? Então a indicação é mais máscara de tratamento mesmo Aí o cheirinho dele é bem levinho Bem levinho mesmo A aplicação é bem tranquila, tá vendo? Ele penetra bastante no cabelo, gente Porque como eu desembarassei meu cabelo antes O meu cabelo já ficou bem mais fácil por conta disso Porque se eu estivesse aplicando sem desembarassar Ia ter uma tortura E como eu desembarassei com ele e deixei só um minutinho de ligar a câmera Tá bem mais fácil de aplicar Caprichar nas pontas, né gente? Porque as pontas são mais ressecadas Merecem um cuidado especial Então eu vou continuar passando em todo o cabelo aqui, gente, ó Ele é bem gostoso, bem fácil de aplicar mesmo Então eu já gostei bastante desse resultado Então pouco tempo Ah, eu não falei pra vocês Vai ser indicação de deixar de 3 a 5 minutinhos Eu vou deixar uns 15 minutos, sabe? Vou deixar mais tempo Amar, mãe, amar, mãe sim Filho Acordei com o cabelo desse jeito, gente Eu dormi com ele solto Ontem o resultado foi incrível Ele secou de tarde, né? E até fiz stories mostrando como ficou impecável Muito brilhoso Muito definido Meu cabelo tá até baixinho, tá vendo? Até murchinho Eu dormi com ele solto E amanheceu assim, gente Olha esse resultado Meu cabelo tá muito brilhoso Muito levinho, ó Tá vendo a leveza dele? Ó Muito definido Brilhoso E eu não coloquei volume nele ainda Eu acho que nem vai ter tanto volume Porque hidratou tanto Alinhou tanto os meus fios Realmente eu senti esse alinhamento incrível no cabelo Esse foi o volume máximo que eu consegui nesse cabelo Tá totalmente alinhado Definido Brilhoso Como eu falei com vocês Gostei muito do resultado Falei com vocês que Quando eu fui desembaraçar meu cabelo com ele Eu já senti que uns 5 minutinhos que ficou no meu cabelo Enquanto eu preparava pra começar a gravar o vídeo E realmente fazer aplicação Eu já senti o meu cabelo mais emoliente Mais maleável, mais sedoso Foi assim, 5 minutinhos Realmente deixa o cabelo bastante alinhado Bem macio Muito, extremamente macio, gente Muito macio mesmo E super vale a pena Um potinho muito barato Aqui eu comprei de 6 e pouquinho Quase 7 reais Eu não lembro direito Porque já tem uns 15 dias que eu comprei E tava esperando pra testar pra vocês Foi o primeiro que eu usei da origem E vou começar a testar outros produtos Como ele ficou muito alinhado Ele ficou realmente bem baixinho Isso é por conta da entrega Da proposta que faz Alinhar os fios E com isso o cabelo vai ficar mais baixinho Quem tem o cabelo liso Quer o cabelo mais alinhado Mais lisinho Mais baixinho Mais comportadinho, né? Que não é o caso de nós cacheados Mas vale a pena pra nós cacheados Porque entrega essa definição Esse brilho E o alinhamento dos fios Realmente Porque o cabelo quando ele tá desalinhado Ele fica mais, né? Ele fica áspero Gostei muito Super vale a pena Vou fazer misturinhas com ele Porque eu usei ele separado Então com misturinha deve ficar ainda melhor Vocês gostaram? Me conta aqui nos comentários Se vocês usam Qual que vocês indicam Pra eu trazer Com a próxima resenha Não esquece de dar um like pra mim Se inscreve no canal Me segue no Instagram Pra gente ficar juntinho Coladinho o dia inteirinho E lá eu mostro aqui tudo antes, tá? Espero vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Beijos Tchau 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 Tchau